O gordo e o magro em A Vida Militar é Boa. Versão Brasileira, AIC Sampano. Vivas e Oba-Obas foram comuns quando a Guarda Nacional partiu para acampar. Os homens casados é que estavam vivas. Primeiro, Sargento Banner. Foi leão de chácara num bar onde o serviço de ambulâncias era grátis. Cuthbert Hope. Tão idiota que pensa que o toque de alvorada é feito com o bumbo. Aqui. Aqui. Veja o que fez, idiota. Capitão Chumbinho, entendido em vida militar, foi vendedor de escovas militares. Oi, eu lamento muito, senhor. O meu passarinho se machucou, não? Apresente-se a mim amanhã à noite. Sim, senhor. Entre mortos e feridos, o meu passarinho não se machucou. Silêncio! Eu quero mais respeito aqui. Onde é que está o respeito? Afinal, é você, Paspario. Vem cá. A mala é minha. Oh, é? Pois vai aguardá-la. Oh, os meus presentes. Agora vou dar um tchauzinho para as velhas. Alô, Belas, aqui sou eu. Ah, adeusinho, Zuelas, adeusinho. Calma, é um escândalo, eles estão olhando. Não é uma gracinha? Deixa pra mim. Vamos lá, garota, cheguei. Ele é tão gracioso. Ora, mas que audácia. Oh, passarinho, vem a salvar a gente desse morro. Ora, o que é, boneca? Você me chamou aqui? Oh, brincalhona. Oh, atrevido. Oh, pronto. Rápido, passarinho. Ora, eu estava lá quietinho, vocês me chamam. Oh, mas que coisa. Não ligue para ela. Não, meu irmão. Oh, não a gente. Você acaba recebendo o que merece. Sim, senhor. Apresente-se a mim amanhã pela tarde. Vamos. Sim, senhor. E vamos para o trem. Rápido. Um pouquinho é tão curajoso. Oh, meu querido, não podia que fosse Não, não podia que fosse aceita ora, seu, levante daí aí no seu lugar apresente-se a mim amanhã e agora fora fora eu vou, eu não vou deixar adeus, o passarinho vai voltar adeus, adeus, meus bencinhos adeus, adeus adeus, adeus seu descarado apresente-se a mim amanhã de manhã junte tudo isso aí, fora daqui fora, fora fora em matéria de queijo chega o que eu tenho na cesta tira esse pé pra lá e acho que eu tenho cara de amor é, o que é que há não pode ir mais dormir aqui há é é É... Hum, hum, hum. Hum! Ah, assento um pouquinho? É louco, não sabe que eu vou perder. Hum, hum, hum... Hum... Hum, hum, hum... Aaaaaahkk... E aí Ah mas olha essa beleza de torta que a louva preparou tem que aceitar um Pedacinho Vamos não fazer olha Coma Não é gostosa Ah E se você não quiser só torta aqui tem pão com água custoso Quem fez essa sujeira Tá Ai não teve sujeira menos de vergonha Pimpou o prato todinho puxa vida É servido Ah O acampamento Alvarada seis depois exercícios lanche exercício e mais exercícios Bom dia Bom dia Bom dia Todos alinhados Descansaram? Atenção Atenção companhia Atenção alinhice Ei veja onde você põe esse cotovelo Não põe o cotovelo no meu nariz Você não vê que lugar de cotovelo é acima da linha Mas o que é isso? Informa O seu lugar é aí Está ouvindo? Prazer Fique quieto A sua a mão O que tem aí? Você tem que fazer assim, assim, olha A postura certa do alinhamento é esta aqui, assim Ah Eu vou examinar os disney spasmários Aqui O que é isso? Caiu. E isto também é seu. Olha um furinho. Vem à volta, vou vir. Cuidado com os modos. Vem à volta, vou vir. Para você também, seu palhaço. Vamos lá. Seu... Seu... Não sei o que tenho que fazer. Não estou fazendo nada. Segure aí. Eu quero isso. Segure. Não estou fazendo nada. O que você disse com você? Você disse que não quero mais brincar. Dizze que não quero muito. Segure. Segure. Agora... Vem ao que você fez? Acertou no narizinho com o monstro. Tome vergonha, soldado não chora. Eu não brinco mais. Voltei lá, vamos forma. Não vou. Ei, volte aqui. Eu não volto nada, viu o que ele fez no meu nariz? Volte já para a forma. Eu volto sim, mas sob protesto. Só porque eu fui brincar com ele e ele acertou o meu narizinho. Sargento, exercita esse papai, até eles gemerem. Sim, senhor. Execute as ordens. Vamos, sim, senhor. Primeira coluna, virada à direita. Corre! Um, dois, 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 dois, um. Meu marido. Três horas depois, a três quilômetros do acampamento. O que é que a mamãe me diz para não ser soldado? Oh, meus pobres pezinhos, oh, meus pezinhos. Oh, meus pezinhos não aguentam mais, oh? Oh, vamos lá, vamos lá, cambada. E você vem já para cá. Desisto de ser soldado. Venha cá, seu cara de pau. Olha o meu pé. Olha o pessoal, o Maragô. Espere por mim, rapazes. Ah, vou dar umas braças de mim. Mas que beleza, eu sempre gostei muito de nadar. E mesmo não sendo sábado, eu vou tomar uma bomba. Como é que é? Vou dar um mergulho. Vai coisa nenhuma, você é sentinela. E põe a saixa japona. Eu não posso ajudar meu mergulho. Eu não posso ajudar meu mergulho. Eu não posso ajudar meu mergulho. Isso é o abuso de autoridade. E você vai sempre a gente mesmo. Espere aqui. Preste atenção. Fique aqui até a gente voltar. Todo mundo nada, eu nada de nada. Porcaria de roupas. Tchau, tchau. Vá, tchau. Vá. Vá, tchau. Vá, tchau. Eu estou perdido. O general desapareceu. O general Trovão, ganado da vida porque precisava perder tempo com os soldados amadores. Reúne seus homens. Sim, senhor. Agora. Agora. Estão chamando a gente. Vamos lá, pessoal. Terminou a farra. Os idiotas não vieram ainda, capitão. Não vieram? Não vieram. Fale embaixo. Vamos, galera. Pós-palho, veja só o que fez. A inspeção, estamos pelados. Depressa, esponja, depressa. S every time. Oh, 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 oh. O... Você já me arranja confusão. Mais depressa com isso. Olha que gracinha de cartaz. Olha aquele russo gordinho. Igualzinho o cachorrinho idiota que eu tinha. Mas que cheiro horrível. É vergonha. E onde será que vem? Não sei. Oh, você não tem jeito, hein? Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Não acredita em mim, não. Vamos lá. Vamos lá. Me dá isso aqui, hein? Que medalhinha é essa que não se repita? Vai tudo bem quando termina bem. Venha à volta, vou ouvir. Marcha. Um, dois. Um, dois. Dois.